O curso tem um processo de produção que não é baseado em estímulos, digamos, ocultores de propriedade, de mercado, também não é baseado no governo central, que determina todas as regras que a gente controla e vigia as pessoas, mas você tem uma coisa um pouco fora dessa linha, digamos, esquerda e direita, se referindo um pouco a isso, onde você tem processos que muitas vezes estão relacionados com a nossa noção de governabilidade, de governo, mas aplicados no espaço onde existe uma sequência de liberdade, um meio de laissez-fé, um meio de espécie de arena livre de atuação. Então, é uma coisa que não é nem, como dizer, nem estado nem mercado. É uma coisa que o pessoal chama muito de produção dos comandos. E aí, um modelo muito interessante para pensar sobre isso é pensar em termos de três propriedades que a gente fala muito, quando a gente está trabalhando, quando a gente fala do controle social, da atuação, da relação, coisas um pouco mais familiares, da governança da sociedade sobre as estruturas, seja no mercado, seja no Estado. E a gente sempre, quando você vai falar de democracia participativa, você sempre fala desses três temas, três pilares de democracia, que é a transparência, participação e a capacidade de distribuição, de descentralização do governo. Então, você tem todo um discurso sobre democracia hoje em dia que vai falar sobre acesso à informação, sobre o direito de conhecer o funcionamento do Estado. E você tem todo um discurso também sobre a importância da participação das pessoas na produção das leis, na produção do governo. E você tem todo um discurso sobre a importância do governo local, das comunidades se organizarem, de como as leis e os processos devem ser adequados à necessidade de cada região, de cada grupo. E esses três processos, na verdade, são, não por acabamento, são mecanismos de organização que geram um certo equilíbrio, que permitem uma capacidade de coordenação e organização social, sem que haja, quer dizer, sem que haja, como eu digo, uma capacidade de organização e coordenação de pessoas, entrando livremente, para a produção de algo comum. No caso, na política, esse algo comum são as regras comuns, são o próprio Estado, quer dizer, são o contrato social, os nossos acordos de organização política. Mas, é muito interessante comparar isso com outros processos de produção também, com as regras que vão, e existe todo um mecanismo, dentro da política existe todo um aparato, todo um esforço, todo um aparato extremamente custoso para permitir que essas coisas possam ocorrer, e possa existir essa produção para as pessoas, para as pessoas. E uma coisa que a tecnologia vai fazer de interessante é permitir que essa coordenação aconteça em outros contextos com um custo muito menor. Então, em algum sentido, você pode falar que o que pede é um... ...é uma espécie de produção democrática de um estilopérico. Não no sentido ânculo, mas nesse sentido bem específico, de que ela usa esses recursos, esses princípios de produção do comum. Isso tem também, curiosamente, um paralelo com algumas ideias de organização da informação dentro da computação, dentro das engenharias e coisas assim. Então, você tem toda uma noção de arquivamento e de registro, uma noção de autonomia dos módulos, e uma noção de integrabilidade dessas coisas. Então, se você olha, e aí começa a ficar interessante olhar mais para essa parte aqui desses recursos que é o que pede a produção de Pisa, tudo o que a gente estava vendo dessa coisa do histórico, tudo o que a gente viu de como dá para seguir, o que as pessoas estão fazendo, isso tudo está ligado com a cidade de transparência. Então, esse botão aqui representa a transparência do sistema. Esse botão aqui, editar, representa o que? A participação. Então, pode ser a participação. Então, está bastante explícito aqui, então, dois principais pilares da procuração do local. E o terceiro, que é mais complexo, que seria a localidade das diferentes escalas de um processo de colaboração, de um processo de construção comum, por ser justamente onde está codificada a complexidade, está presente em mais lugares, é um pouco mais de agência para chegar. Mas o primeiro lugar que aparece é nesse link aqui da discussão. Ou seja, toda a página da Wikipedia, isoladamente como unidade, tem associado a essas unidades um espaço para que seja discutida essa própria unidade. Ou seja, você não precisa ir para um lugar central, debater com todo o universo como deve ser conduzida a construção desse ativo específico. Você vai na página relativa a aquele ativo específico, e lá as pessoas que estão interessadas vão se encontrar localmente para discutir arquivo. Então, você entra aqui na discussão, você tem uma discussão de nome, você tem alguém, por exemplo, que tem alguns links vermelhos ali, que precisam ser melhorados. Links vermelhos são quando você coloca um link na Wikipedia para uma página de um artigo que ainda não existe, que precisa ser criado. É um dos mecanismos de criação de ativo, é para você colocar um link para um artigo que ainda não existe. Aí alguém vai ficar incomodado com a gente vermelho, então a gente vai clicar lá e criar ele. Também tem algumas informações aqui de que alguém andou. Primeiro, ele tinha esse artigo mais destacado e tal. E que ele foi... Lembra que ele tem as regras de conduta, né? Por exemplo, aqui, e esse artigo foi inicialmente retigido ou alterado em mais de 50% na variante do português europeu. Então, a Wikipedia é uma Wikipedia só para a língua portuguesa. Outras línguas tem quase 1% da Wikipedia e são variações da própria língua. Mas o inglês, por exemplo, é uma coisa que pouca gente sabe, mas é interessante. Existe o psicopedino, tem o Wikipedia em inglês, e existe o Wikipedia chamado assim, chamado Simple Language, que é um inglês simplificado. Então, é uma Wikipedia que é um grupo de pessoas que você construiu a Wikipedia para quem está aprendendo inglês. Então, em lugar necessário, a Wikipedia em inglês, que é muito mais... Usa uma linguagem muito mais elaborada, usa muitas funções linguísticas mais complexas, vocabulário mais expandido. Eles fizeram uma Wikipedia, só começam a fazer páginas equivalentes das páginas da Wikipedia em inglês, em uma versão mais simples, usando uma série de restrições às regras gramaticais que você pode usar. O que, de certa forma, deixa um pouco mais complicado colaborar nela, porque a gente fica tomando cuidado com as suas construções linguísticas. Mas, para a questão do acesso, muito mais pessoas que não têm a Wikipedia em inglês normal podem ler essa Wikipedia em inglês simples. E certo, como se passa a aprendizagem de leis, de reforço para as regras coisas. Então, aqui, por exemplo, está... E essa regra de conduta se aplica em função da questão legal. Então, no invés de decidir se a língua me pede a ser inglês-português, se eu ser português, se brasileiro, ou português, ou europeu, decidiu-se que cada artigo ia ter a sua questão, a sua posicionamento, em função de quem criou o artigo. Então, a primeira pessoa que criou o artigo e começou o contigo mineiro, determina qual vai ser a versão do português que vai ser usada na criativa. E, geral, isso não vai afetar em nada, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, você pode colaborar e escrever o português brasileiro nesse artigo sem nenhum problema. Mas, se algum dia algum português de Portugal resolver o que quer mexer na sua linguagem para deixar com mais caro o português europeu, esse artigo aqui, como que começou falando português de Portugal, ele vai poder, se ele mexer e trocar alguma palavra ou expressão de algo mais familiar um pouco no português, ele vai ver o que você, em algum sentido, não teria mais o direito de me reclamar. Você pode colocar em português brasileiro, mas, se alguém converter para português, ele vai ver o que você não pode reclamar. Então, isso foi uma coisa que também incentivasse as pessoas a criarem artigos, porque, em algum sentido, eu acho que foi uma disputa saudável. Quer dizer, os tugras brasileiros que criassem os primeiros certos artigos, ficavam na variante da linguagem. Então, essa parte da discussão permite me organizar um pouco essa questão da governança local dos artigos. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri